As cales sempre fiel ao seu princípio de as pessoas se juntarem, de comer, de conviver. E isso não faltou. Quem esteve lá, viu que a tradição se mantém. É eu com o capierre. Então, olha o que está ali. Só se pôr os costosos. Ó, entendo aos costosos na América tão bom, estão atrapalhados a tudo. O futuro vai saltar aqui. Olha o Jardimão! Estes custos te conhece, quem? Eles te conhecem. Os homenão fule, né, que está a frente? É que o torre tem que ser terrível, é que o torre tem que ser terrível para ele. E aí Oi pai Bem, cara Obrigado 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 Então, o local, o poteco, é porque apreia. Muita água. E agora está põrindo na vaca alta, apurá-se, eu vou tragar o відê-pão fora. Tá feita. O um topinho. O um topinho. O um topinho. Seis um topinho. O um topinho. Amece. 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 Amém. 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 Está na vez bom Está na vez bom Acarrapado 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 Apenas a um Apenas a um Que o turino vai passar aí Ele nasceu Apenas a um Apenas a um Apenas a um E já estávamos lá Os professores Os professores que a Bicmarco disse Apenas a um Apenas a um Apenas Apenas a um 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 O Apenas a um Eu não posso fazer apanhar. Eu não posso fazer apanhar. Eu não posso fazer apanhar. Eu vi um pastor que me ofereceu um papai que me afilha que apareceu com uma rada... E exatamente. O filho de Magalhães? O filho de Magalhães. Então, a coisa era uma coisa que me meta mais ou mais. O filho de Magalhães. O filho de Magalhães. Esta ação. O filho de Magalhães. 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 Opa! 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 Está aqui está um pé de meca, esse aqui! Eu achava-me ele já para fora! Opa! 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 Já tiraste de guarda? Já me salia representando direito como o outro e eu o Magalhães disse o póquer e o... É louco! É louco o fuzinho? É louco o fuzinho! Não há boca também! Isto é rinha, é bom, não está cá a brinquinha! A pessoa salta, ela também salta! E vai entrar sem a pôr! Fuxaste a minha cadena, esquece aí? Tem que ver... À vez vai muito, às vezes o nano e cá outra vez... A rave é a cria-seca por... Depois eu não me envio como baixo de rave... Um toque com o cedo, eu venho... Saltando uma banda, saltando a boca... Só do último cláus é que ele vai a ter contato... Para não... A barra de inédita é agora para no tóque... Centros! Olá! Vim para o pastor! Vim para o pastor! Vim para o pastor! Vim para o pastor! É! Está bem! Isto ainda só os veinho... Mas nos dá aquele rapaz preto... Eles abriram a gaelinha... Não... Não tinha corda! É o homem que estou a filmar isto... Para a merda! Para o Canadá no final! O que é que diz assim é o futuro que não pega nos pastores, no dono? O que é que diz assim é o futuro que não pega nos pastores, no entanto é o futuro que não pega nos pastores, no entanto é o futuro que não pega nos pastores. O que é que diz assim é o futuro que não pega nos pastores, no entanto é o futuro que não pega nos pastores, no entanto é o futuro que não pega nos pastores. O que é que diz assim é o futuro que não pega nos pastores? O que é que diz assim é o futuro que não pega nos pastores? O que é que diz assim é o futuro que não pega nos pastores? O que é que diz assim é o futuro? Então é um pouco muito estranho, eu já sei que só o tempo é só a palavra que eu tenho. O chefe é muito bom, ele é meu senhor. Eu não fui mais ativar. Eu nunca se apatava, me apixei e disse, eu volte quando eu passava o bombom trabalhar à vontade, por favor, eu estava com a salvação dele. Isso é um louvinho, também, é muito bom. Mas... Barreiras de Alves, é ruim. É ruim. É ruim. É ruim. Faz minha contra-nome, né? Estava a desejar os homens, mas não põe. Veio o comboio. Nós estraímos. É bom. É ruim., não? Tava brilha, vindo lá. Fale para серularidade, vindo lá, vindo aqui, vou daí. Tava brilha. Já tem que venha lá? Hamiro faz A gente estava tomando o outro, o outro. Eu tenho só dois pessoas. É isso, não é isso? Aquela raça de baldeia tem, é aquela raça daquele. Exatamente. Eu tenho dois, tem um que está amacado ao pé das gays que até tem. Eu tenho um desagintar aqui. Eu tenho um desagintar aqui. São grandes. As gays são brincados, né? São grandes. Os gays são brincados, né? Como na praça de todos, eu nem me peguei a falar na raça. Sentados no rosto. Passava as pessoas. Rapazes, tudo. A parte da carreira. Eu meti uma chisteca de ferro na boca. Me fiz em piso, com os velhos. Estava a ganhar para que a gente fale. O meu pai não tem duas, mas tem um que tem duas. Um desagintar. Tinha e uma mudança em domínio. Palavra, avô. hatte um desagintar. Se quiseres a honra em entrevista aí, já te esqueças. Vinte dias. Se pelo mundo, você tem que pagar vinte dias. Amém. 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 Mas estás com vontade de trabalhar é?! Eu tenho lá uma horta que quer andar para curar homens para ir trabalhar que quer ir para lá... Ah, você precisa também andar com ele também... já estamos há anos... Eu há mais de um ano... Eu há mais de um ano... Menos que queres acabar... Não, eu quero, quero daqui pra fora! Os seteiros estão a passar lá no São Martins e nunca me arrejei ninguém. Nunca estão para deles, já são um dom de lado do que estão a fazer, se faz muito ou pouco que estão lá, nem é isso que eu não fico a fazer, os escritos estão fora de questão, quem está lá um ou dois mas já tem lá a fez, agora enxerve suas coisas e aí e aí e aí e aí e aí o meu e aí e aí é o meu e aí eu vou fazer sugestão Aproveite a trabalhar de graça para aprender a dar nevinha, não sei o que, não sei o que. Não! 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 É o problema, não! Estava de muito triste! Não! Não! Para mim não vai haver consele, só um! Não. E aí E aí E aí E aí O neto também não me conc resolve? Normalmente as coisas são perguntas muito profundas, são followed a família, os amigos, etc. Quintos e dois praticamente individualmente, e bocados da hogar, e bocados da vintes, e de morar, que tive estilo em gol, é o mesmo de gol, que cada cabeça da minha roupa dava pois da minha sangue, antes de ver o lugar, porque são tempos que интересam. Era na madeira, era no tripé Era no tripé Era no tripé Era Eu vou, o João vai ter depois que agora eu tenho Dia da no capital Era Era no tripé Era o meu prédio Era um tempo Era um tempo Foi agora Os meus amigos Foi agora A minha dona foi Eu tenho quase nem Eu vou deixar mais Eu mesmo Eu sou o Lucas Eu vou falar um pouco mais. É o que você faz. Aquilo que eu vou falar no chuteço. Esses são muito bons. E aí você vai ficar com muito bons. Muito bom. É um bom. É muito bom. É um bom dia que está aqui. 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 É um bom dia. O que é o que é o que é? E, queridos em que aves, e depois que a gente chega a tepiava, e depois que a gente chega a fazer, e depois que a gente vai fazer, e depois que a gente vai fazer, e o meu é mais um da Rosa do Rio, tá com as costas, e não vou dar nada com o rito. Obrigado. 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 Beleza. Em ponto, tens mais de 20 metes de altura, 9 metros e sei há 10 de dois. E esse indivíduo é irmão do que está a explorar na Casa do Povo da Vila Nova, o Senhor e o João, ele tinha um pé de tomateiro pequenino. Mesmo que não tenha sido um ano de enchente como é habitual, já deixou de não haver o convívio, a amizade, aquela festa de rir, de brincar, de música, enfim. Acabou por ser uma tarde e uma manhã, alegre e boa, digamos assim.